Olá, eu sou o professor José Claudio Securato, CEO e fundador da São Paulo Escola de Negócios e eu quero te apresentar os nossos programas de pós-graduação. Eu poderia te lembrar que a São Paulo foi eleita cinco vezes uma das melhores escolas de negócios do mundo, segundo o jornal britânico Financial Times. Eu também poderia te impressionar falando que o valor econômico e a consultoria internacional Mackenzie ranquearam a São Paulo como uma escola que mais endereçou a transformação digital no seu ranking de maturidade digital nos anos de 2018 e 2020, uma vez que esse ranking é bienal. Eu poderia dizer que a São Paulo foi considerada pela IT Media a escola número um do Brasil em todos os segmentos educacionais, uma escola que mais utilizou tecnologias em suas jornadas educacionais para melhorar a experiência do aluno. Eu poderia também te lembrar que a São Paulo tem um dos melhores MBAs da América Latina, segundo a revista América Economia. E esse prestígio se repetiu nos últimos três anos, sendo que no ranking de 2020 a São Paulo ficou na posição número um como retorno de investimentos para os seus alunos e pelas promoções e nova empregabilidade que seus alunos conquistaram depois dos programas de VPA. No ranking de 2021 da revista América Economia, a avaliação dos alunos foi 9,8, mostrando a imensa satisfação que nossos alunos tiveram em seus programas. Eu poderia falar que a São Paulo tem excepcionais professores. Nós somos mais de 400 professores, mestres, doutores e com profundo conhecimento da prática para te ajudar a, de fato, aplicar o que você aprende durante todo o programa. Eu poderia também falar que em 2020, mais de 100 mil pessoas tiveram algum tipo de experiência de aprendizado, seja na São Paulo, seja no LIT, nossa premiada plataforma com uso de inteligência artificial, que virou referência global pela sua robusta tecnologia e por democratizar globalmente a melhor aprendizagem, uma vez que hoje nós temos alunos em 90 países. Mas eu acho que o principal argumento para que você considere um programa de pós-graduação na São Paulo é que os tempos são difíceis. A pandemia piora a empregabilidade de cada uma das pessoas, piora a capacidade de empreender, torna o cenário mais complexo e muito mais difícil. Ao mesmo tempo, a transformação digital exige novas competências. O Fórum Econômico Mundial, por exemplo, traz a grande dificuldade que vai ser recapacitar as pessoas para colocá-las em termos competitivos no mercado de trabalho nos próximos anos. E não se fala mais em competências do futuro, se fala em competências do amanhã. Mas nós preferimos chamar de competência de agora. Venha fazer parte de um programa de pós-graduação em uma escola que é feita por professores, empreendedores, que não falam em transformação digital. Nós fazemos a transformação digital. E nós estamos à frente para ajudar você a liderar seus sonhos e seus desejos.